Fala galera, seguinte galera, estamos aqui no Açaí Mansão Maromba recebendo produtos, trocando por uma simples pulseira. Vocês vão ver agora a finalidade disso, que é levar o alimento até quebrada, até as pessoas, né? Então eu vou convocar algumas pessoas pra fazer esse trabalho. Provavelmente a Yarla nunca doou uma cesta básica. Tá bem minha filha? Tá bem. Tá cheirosa? Não. Deixa eu ver se tá cheirosa. Tá cheirosa. Seguinte, já doou a cesta básica? Você mesmo pegar o alimento e doar com a pessoa? Eu acho que já, já. Se ela acha, faz tempo. É, faz tempo. Seguinte, eu vou te fazer um convite, quer dar uma cesta básica ali na quebrada? Ai, muito. Dá pra ir lá? Sobe rapidão? Dá. Seguinte, só que você vai chegar na minha ex, que tá ali, a pequenininha. Oi, ex? Ela veio. Aqui, a pequenininha. Aí você chega daquele jeitão, fala, ó, vamos ali. Azul branco. É, vamos ali dar uma cesta básica pro Tô. É, ele pediu pro professor te chamar, né? Você não tem ciúmes não, né? Vamos ver o que que ela vai achar, mas é uma ação legal. Não tem fatura lá. Meu Deus, ele gosta de procurar. É pra chamar ela aqui? Oi, tudo bem? Ai, começou. Deixa eu te falar, vamos dar uma cesta básica pra gente? Eu vou ter que dar uma cesta básica, mas eu não tenho a cesta básica. Não, a gente tem. O que é? Bora fazer? Não quer? Tem que ir lá buscar a cesta básica? Tá lá na Guaraní da Cô. Eu tenho que comprar a cesta? Não, a gente não quer comprar a cesta básica. E aí, eu vou fazer o que depois? Não, eu tô aí com a gente doar. Eu tô falando. Ah, não, eu vou sair daqui porque vai vir alguém. Tá achando que é o que? Eu sou mais perto que você, meu filho. Eu tô falando. Ó, gente. Por que que as crianças, as mulheres, estão tudo pegando as cestas e eles não pegam? Eu tô pesado. Agora é tarde. Tu tava fumando aqui agora. Ó, cigarro eletrônico. Cínico. Meu Deus. Vou deixando aqui, Beto. Obrigado. 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 E aí rapaziada. É foda. Local difícil de acessar. Podem ver que lá pra dentro não tem mais nem rua. Só becos. E ali atrás é uma ponte de trem. Imagina se morar toda hora o trenzão balança na parede da sua casa. A situação aqui é foda Oi, Arla Marcele O que vocês acharam aí? Nossa, eu tô muito feliz Eu nunca tinha feito isso aí É muito bom É bom vir nos lugares assim pra gente Sabe ter um choque de realidade? Tem pessoa aqui que eu conversei Que não tinha nem dente na boca Imaginem a situação dessa pessoa Se a pessoa não consegue nem ter Uma própria higiene bucal Quem dirá, às vezes, comida dentro de casa E às vezes a gente reclamando de coisas tão pequenas Reclamando que acabou a base Tipo coisa assim, coisa ridícula É bom pra ter um choque de realidade E deu pra ver que é muita gente As cestas que nós trouxemos aqui Não deu pra todo mundo que tava na fila Tinha gente que queria mais Então o Pitoguro começou com essa situação Faz uns dois anos? Não, menos Na pandemia Faz um ano, né? E eu achava assim Pô, Toguro, mas você vai lá É perigoso, não sei o que? Nada Que a gente foi recebido super bem E pessoas que você vê Que tem um coração muito bom E literalmente clamando Implorando por mais uma cesta Pra levar pra família E a gente infelizmente não tinha, né? Então vou até tentar ajudar o Toguro Mais a Martela aí Pra gente conseguir mais cestas Porque são muitas pessoas Não são, Lucas? Fez umas... Ó, tem mais gente ali Né? Então vou até tentar ajudar O máximo que eu puder Pra trazer mais cesta ainda Na próxima Toguro 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 Toguro